Oi gente, mais um Papo de Ondulada por aqui e hoje o nosso Papo de Ondulada é sobre ondas e maternidade. Eu trouxe a Esté, que acabou de ser mãe do Cadu, e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre como é essa vida de ondulada na maternidade. Então Esté, se apresenta pra galera. Oi pessoal, meu nome é Stephanie, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Glitter e Cafeína, também é o mesmo arroba lá no Instagram. E eu costumava falar muito de cabelo ondulado por aqui, tem várias ideias de finalização e tal, mas aí eu fiquei grávida e as coisas mudaram bastante. Então eu acho que hoje o nosso Papo vai ser bem sobre isso, o cabelo, a relação cabelo ondulado com a maternidade e a falta de tempo, né? Então se você é novo por aqui, quer te parar a queda desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho E também acompanhar eu e a Stephanie lá no Instagram e também no canal no YouTube dela. Então vamos embora pra mais um Papo de Ondulada por aqui. Então antes da gente falar sobre a gravidez, Esté, conta pras pessoas como eram os seus cuidados com as suas ondas antes da gravidez. Eu era muito vaidosa com o meu cabelo, era uma coisa assim que eu me dedicava realmente. Eu procurava produtos, testava produtos, fazia várias finalizações diferentes, porque assim, meu cabelo ele tinha, ele tinha mesmo, aqui ele era praticamente liso, aqui em cima, e aqui embaixo ele era um 2A, B, às vezes ia até pro C. Então ele tinha essa variedade de texturas, né? Então pra deixar tudo homogêneo, eu testava várias coisas, vários produtos, finalizações e tal, e era uma coisa que eu gostava, né? Desde que eu me descobri ondulada lá em 2017, eu comecei a brincar com isso, a ter vários cabelos, assim, várias texturas quando eu queria e tudo mais. Então era uma coisa que eu gostava muito, era uma vaidade minha muito grande. E o cabelo tá muito ligado à autoestima, né? E como mexe essa coisa da autoestima em relação à gravidez? A autoestima na gravidez, ela muda muito, realmente, ela oscila muito. Tem hora que você se acha super bonita, maravilhosa, e quer se arrumar, e quer tudo. Então é hora que você se acha super estranha com aquele corpo que tá se modificando pra receber uma criança. Então é uma relação realmente bem complicada. Então tinha dias que, tinha vários dias que eu ficava com o cabelo todo esquisito, desarrumado, descabelada. E tinha dia que eu gostava mesmo de me arrumar e tal. E você sentiu que o seu cabelo mudou ao longo da gravidez? Você sentiu que houve alguma mudança nas ondas? Total, total. Meu cabelo ficou muito mais volumoso, mais encorpado, assim. Então, pra mim, era muito mais fácil deixar ele ondulado, sabe? Finalizar e tal. Na verdade, eu tinha muito menos trabalho com cabelo ondulado pra finalizar na gravidez do que agora. Do que antes, na verdade. Do que antes da gravidez e agora. Na gravidez, eu só pegava, amassava ele com creme, deixava ele secar sem secador e ele ficava maravilhoso. Vou te mandar uma foto aí pra você colocar na edição, porque ele tava lindíssimo. E é muito engraçado isso, né? Porque a gente não se dá conta do quanto os hormônios, eles influenciam no nosso cabelo. Seja na gravidez, seja na adolescência. E eu acho que é muito engraçado, porque muitas onduladas tinham o cabelo muito liso na infância e na adolescência ondulou. E eu acho que na gravidez acontece a mesma coisa, de você mudar completamente o cabelo e você ter que se adaptar. Além de se adaptar com as ondas, se adaptar com esse novo cabelo que acaba nesse período, né? E foi bem esse o meu caso, porque eu tive o cabelo liso durante toda a infância, adolescência, um pouquinho da fase adulta. E aí, ele começou a ondular depois que eu platinei ele. E aí, eu tive essa fase de mudança, né? Lá em 2000, a partir de 2014, que eu fiquei, ué, o que tá acontecendo com o meu cabelo? Que ele tá estranho? E aí, pra até descobrir que ele tava ondulado. E aí, logo depois, não. Um tempo depois, a gravidez veio e aí mudou tudo de novo. E aí, depois, agora o pós-parto mudou tudo de novo. E realmente, é uma coisa muito hormonal, assim. A gravidez, né? Mexe com a pele, mexe com o cabelo, mexe com tudo. E você já falou que o seu cabelo encorpou, mas com relação a crescimento capilar. Você sentiu que o seu cabelo cresceu mais, cresceu menos? Como que foi nessa fase da gestação? Então, durante a gravidez, meu cabelo cresceu muito rápido e ele não caía, né? O cabelo fica aí, tipo, nove meses sem cair, crescendo muito rápido e cheio, e volumoso, e brilhoso. Tava... Sério, eu nunca tive um cabelo tão bonito, eu acho, Jess. Eu acho que muitas mulheres, quando engravida, eu tenho essa sensação, porque é a melhor fase do cabelo. Ainda não passei por isso, mas fala que o cabelo fica, assim, uma coisa maravilhosa. Todos os dias você acorda e fala, nossa, que cabelo cheio. Acho que é o meu sonho, talvez, em ficar grávida, é também ver esse cabelo cheio. Porque, assim, eu tenho cabelo muito fino e sempre quero meu cabelo cheio, com volume e tudo mais. E nessa fase da gestação, você tinha algum cuidado especial que você tinha com as suas ondas, alguma coisa assim? Ou não? Era o que dava? Você falou que você não precisava fazer muita coisa, mas tinha algo que você sempre tinha como um cuidado especial? Sim, sempre que eu lavava, eu finalizava, mas era de um jeito muito simples, né? Nem eu falei, eu pegava um bom creme, um creme mais pra cabelo 4, a partir da família 4 ali, 4A, 4C, 4O e tal. Pegava esse creme e passava bem de leve, amassava bastante e deixava ele livre, sabe? Deixava ele secado do jeito que dava, às vezes até eu ia dormir com o cabelo molhado, sério. Não tinha, assim, grandes cuidados, mas eu tinha esse cuidado, assim, de pegar um creme bom, que seja mais grosso, né? Porque, às vezes, a gente precisa da gelatina ou de algum mousse. Então, eu só tinha esse cuidado de ter um creme bom, pegar, passar, amassar bem preguiçosamente. E porque, como eu disse, realmente não tinha grandes trabalhos com cabelo, assim. É comparado com antes, né? Porque antes você fazia vários processos. E aí, depois da gravidez, como que foi esse cabelo depois que nasceu o Cadu? Olha, aí tudo mudou de novo. Nossa, foi muito complicado esse pós-parto, porque, primeiro, o cabelo caiu pela metade. Caiu muito, caía muito. Ficou, assim, mais ou menos uns dois meses caindo muito. Deu pegar, assim, sabe? Aquele desespero que dava, na verdade. A gente sabe que vai cair, mas quando vê caindo, é outra história. E aí, dava muito trabalho, porque eu tenho bastante cabelo já. E aí, tava volumoso, tava caindo muito, tava dando muito trabalho. E, no meio da quarentena, você acompanhou bem esse período de loucura que eu tive de cortar o próprio cabelo em casa. Que eu fiquei, ai, meu Deus, eu corto ou não corto, eu corto ou não corto. E aí, depois que eu cortei o cabelo, ele ficou muito mais liso, Jess. Muito mais liso. Tipo, tanto é que eu tô usando ele mais liso, porque eu pego, lavo ele de noite, seco, e aí ele já fica liso. Então, é triste, porque eu meio que dei adeus às minhas ondinhas. Elas aparecem ainda de vez em quando. Claro, né? Mas ele tá muito mais liso agora. Mudou completamente a textura dele de novo. É, e tem novamente a ver com a questão do hormônio, né? Como a gente tem altos e baixos do hormônio, quando chega depois da gravidez, eu acho que, assim, cai, assim, a taxa de hormônio. E com isso, vai a cabelo, e aí muda a textura. E eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque a mulher, ela passa por várias fases. Você tá tendo que se adaptar a uma nova vida, se conhecer como mãe, porque antes você não sabia o que era ser mãe. E, ao mesmo tempo, a sua autoestima aí tá em jogo. Então, você tem que se sentir mãe, mas, ao mesmo tempo, você tem aí o cabelo que é muito ligado à autoestima. E, às vezes, faz você não se sentir tão bonita, não se sentir muito uma mulher bonita. Então, eu acho que tudo isso deve ser uma troca de emoção muito difícil aí pra você aguentar. E, ainda mais na quarentena, ser mãe na quarentena, eu acho que, assim, as mães na quarentena têm que ganhar um prêmio por serem mães, porque é um ato de muita coragem, por aguentar a quarentena começando essa nova vida e conhecendo, né, tudo isso. Porque é muita novidade no meio do processo, né? Realmente, Jess, você falou tudo. É uma mudança de hormônio muito grande, é uma mudança de vida muito grande, né? Porque você tá, realmente, se descobrindo como mãe e a queda hormonal e a privação do sono. No meu caso, eu não tive rede de apoio por muito tempo, porque ele nasceu em fevereiro. Então, eu tive alguns fins de semana, minha mãe vinha pra cá, ficava aqui com a gente. Logo depois da quarentena, então, eu ainda tive essa complicação de estar eu, o Romy e o Cadu sozinhos. Não tinha, era a gente pra ir pra casa, pra arrumar comida, pra cuidar dele. Então, assim, o autocuidado foi ficando pro último caso, né? Foi deixando. E, então, assim, a autoestima ficou muito, muito baixa, sendo muito sincera. E ainda, eu cortei meu próprio cabelo em casa, ficou todo torto. Foi um período, assim, bem complicado. Agora, eu já fui no cabeleireiro arrumar, já tá todo retinho, bonitinho, do jeito que eu queria. Mas, enquanto eu não pude sair, enquanto eu não abri o salão de beleza, teve toda essa questão de baixa autoestima. Foi bem complicado mesmo. E o cabelo, como você disse, é responsável por grande parte disso. Então, como você falou, houve, sim, alteração na textura. E eu acho que isso é muito importante de falar, porque, às vezes, a gente com o cabelo ondulado, quando a gente descobre que a gente é ondulado, a gente se acha nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente se perde. Porque a gente acha que a gente sempre vai ter esse cabelo. E, na verdade, não. Ao longo da vida, esse cabelo pode ser alterado. Como você disse, o seu cabelo ficou mais liso. E aí, você tem que lidar com a frustração, né? De, agora eu tenho um cabelo liso, eu perdi minhas ondas. E também com a expectativa de, será que vai voltar? O que eu faço? Como que eu vou cuidar dessa nova textura, né? Então, pra ajudar no pós-parto, que já não tá complicado o suficiente, ainda muda a textura do cabelo. Mas eu acho que vai mudar novamente ainda, porque eu ainda não tô menstruando. A questão hormonal ainda tá muito forte, né? Eu tive acne, tô tendo acne, tô fazendo tratamento, tudo. Então, eu acho que ele vai ondular de volta. Mas, estamos aguardando aí esse momento, né? Que eu quero muito voltar com as minhas ondas. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque, assim, conforme a gente vai se tornando mãe, a gente também vai adequando esse novo cabelo a essa nova realidade. Porque cuidado também vai mudar essa rotina de cuidado, é óbvio, né? Sim, porque ele vai crescendo, vai ficando mais independente. E aí, né? Eu vou voltando a ter um pouquinho mais de tempo pro meu autocuidado. Então, com certeza, ainda vai mudar bastante coisa. Ele tá com... Ele vai fazer oito meses agora, dia 12 de outubro. Então, muita coisa já mudou nesses oito meses, né? Mudou desde eu não ter tempo nenhum pra cuidar de mim, nem do cabelo. Principalmente do cabelo. Pra... Tô começando a poder secar o cabelo, a cuidar, a fazer uma hidratação uma vez por semana. Então, acredito que ainda vai mudar bastante, sim. E eu acho muito legal que eu percebo que o Romi, ele participa muito nisso com você e ele entende que você é mãe, mas ao mesmo tempo você precisa do seu tempo, você precisa do seu cuidado. E ele tá sempre aí pra te ajudar com isso, né? Então, acaba que o Romi é muito a sua rede de apoio nisso e ele é muito parceiro nessa parte, né? Sim, sim. O Romi é um paizão. Ele é um pai de verdade, né? Eu falo pra ele que ele só não amamenta, porque de resto ele faz tudo. E ele precisa entender... Ele sabe, na verdade, ele sabe que antes de eu ser mãe, eu sou mulher, né? E eu preciso me sentir bonita. Autoestima é muito mais do que me sentir bonita, né? Mas ele sabe que eu preciso desse primeiro passo, que é cuidar da beleza, pra me sentir bem. Pra me sentir segura de mim mesma, né? Às vezes não é proporcional ser mulher e ser mãe. Às vezes um ganha mais o outro. Ser mãe tá ganhando muito mais. Mas tem esse lado também, que eu preciso exercitar também. Porque assim, também não é como só eu ajudar a cela. A gente trabalha muito em equipe com esse negócio da maternidade, paternidade. Então, do mesmo jeito que ela me permite gravar meus vídeos, fazer minhas coisas, eu também tenho que fazer isso com ela, entendeu? É muito na igualdade, gente. Então, se vocês querem dicas de fotografia, vocês têm que conferir o canal do Home, porque é sensacional. Estamos começando, estamos começando. E eu acho que isso é muito importante, porque vocês realmente são parceiros. E é muito engraçado ver que isso é uma coisa muito natural de vocês. O que deveria ser pra todo mundo. Mas eu percebo que com vocês, desde quando você contou pra gente que você tava grávida, isso foi muito claro. Que haveria uma divisão igual de tarefas. Que você não era obrigada a só cuidar do Cadu. Que o Home também seria um paizão aí. Eu sempre admiro muito isso em vocês. E pra terminar com chave de ouro, Sté, dá um conselho pra mulheres que acabaram de ficar grávida ou acabaram de ter seus filhos e estão passando toda essa montanha russa de emoções que você passou. Que conselho você daria pra essas mulheres? Amiga, tenha paciência. Dê tempo ao tempo. As coisas vão voltar ao normal, mas você precisa ter paciência. Tenha o seu tempo, sabe? Às vezes tem mulheres que tiram mais de letra essa parte. Tem mulheres que demoram um pouco mais. Então assim, se entenda. Entenda o seu corpo. E tenha paciência, sabe? As coisas não vão voltar ao que eram antes, como dizem. Claro que não, sua vida mudou completamente. Então, tenha paciência. Essa era a mesma coisa que eu tava pensando. Tá vendo como vocês são parceiros e tudo vocês fazem juntos? Eu acho isso demais. Queria agradecer muito, Sté, por você topar participar. Por você, pelo Romy, pelo Cadu estar aqui. Pra mim é uma honra poder falar desse tema com você. Você poder dar pra gente toda essa experiência. Que eu acho que é... Ai! Muitos fofos, gente! Eu acho muito legal você passar toda essa experiência pra gente. Cada um tem a sua experiência. E eu acho que, como mulher, a gente precisa cada vez compartilhar mais. Porque a gente sabe que cabelo ondulado é uma coisa que ninguém fala muito por aí. Então, a gente precisa contar todas as fases e também as frustrações no meio de todo esse caminho. Então, eu só tenho a agradecer você. Parabéns pela família linda que você tem, que eu sou super fã. Imagina! Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de ter participado aqui desse papo de ondulada. Que eu tô acompanhando essa série. Tá muito legal. Tô aprendendo bastante. Um pouquinho frustrada de estar gravando esse vídeo com o cabelo liso. Mas faz parte. Tô feliz de estar falando a minha experiência aqui. De esses altos e baixos hormonais com o cabelo e tudo. Espero voltar. E aí, quando voltar, se o cabelo voltar a ondular, eu acho que a gente tem que gravar um novo vídeo, hein, Jess? Sim! Aí a gente mostra como que foi essa coisa de voltar a aprender a lidar com o cabelo ondulado. Sim, porque eu vou ter que aprender tudo de novo, né? Vou meio que passar por uma transição. Exatamente. A gente passa por diversas transições aí ao longo da vida. A verdade é essa, né? Então, se você aí gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Acompanhar a Esté lá no Instagram. Acompanhar ela no YouTube. Acompanhar o Home, porque tem muita dica de fotografia por lá. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal!